Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 780 do STJ. Antes de começar aquele convite de sempre, não deixa de se inscrever no nosso canal, sejam no Spotify, Diz, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e nem de ativar o sininho para ficar sabendo das novidades. Nos seguem no Instagram, arroba Legislação Underline Integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse o nosso site legislaçãointegrada.com.br Vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de Lei Seca e Jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, são planos por carreira e por edital, e um material semanalmente atualizado com tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de Lei Seca e Jurisprudência. Vem conhecer também o Mapa do Aprovado, esse curso que vai te ensinar a organizar os teus estudos de forma independente e com muita estratégia, sem depender de coach, de mentor, tudo o que você precisa para ter autonomia. E conhece também a Editora Integrada, uma parceira do Concurseiro, no momento de publicar aquele livro, aquela tese, aquela monografia que está ali na gaveta e que vai ser muito preciosa em uma eventual prova de títulos. Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje é da segunda sessão do STJ, foi inserida na Lei nº 11.101 de 2005, Lei de Falências, e o destaque ficou da seguinte forma, se o juízo trabalhista não é informado da cláusula negocial de exoneração dos co-obrigados, aplica-se a regra geral de preservação do direito dos credores contra os co-obrigados. Gente, vamos entender esse julgado. O artigo 49 da Lei de Falências diz que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Só que aí, olha só o que diz o parágrafo primeiro. O credor do devedor em recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra os co-obrigados, fiadores e obrigados de regresso. Então, olha só que interessante. Em regra, a recuperação judicial, ela vai realizar a nova ação das dívidas em face da empresa, só que isso não alcança os co-obrigados, então é possível continuar movendo as ações judiciais que sejam em face desses co-obrigados com o objetivo de reaver os créditos. Legal. Só que o que acontece se o plano de recuperação judicial trouxer expressamente uma cláusula que exclui a responsabilidade dos co-obrigados? E se esse plano de recuperação judicial for aprovado pela Assembleia Geral de Credores? Essa cláusula é válida? E aí a resposta é sim. Essa cláusula é válida. Então, imagina, em regra, que é o que diz a lei, o artigo 49, parágrafo 1º, diz que a recuperação judicial não alcança os co-obrigados, mas o plano de recuperação judicial trouxe uma previsão diferente. Tem problema? Não. A STJ entende que não. Mas muita atenção, porque esse ponto é mais importante do que a regra, tá? Não tem problema, a cláusula pode existir, mas ela não tem eficácia contra aquele que não compareceu à Assembleia Geral, aquele que se absteve de votar, ou em relação àquele que se posicionou contra. Então, gente, a cláusula é válida. Mas é válida em relação a quem? Em relação a quem aceitou. Se aquele determinado credor não compareceu à Assembleia, se absteve de votar ou se posicionou contra, então, em relação a ele, essa cláusula não vai ter validade. E aqui, gente, era um conflito de competência, e no caso concreto, se entendeu que não houve nenhuma resistência do juízo trabalhista ao comando do juízo da recuperação judicial, especialmente em relação a esse tema, que era a validade da cláusula que exonerou os co-obrigados. Então, nesse ponto, realmente não houve conflito de competência. E como é que ficou aqui o destaque? Se o juízo trabalhista não é informado da cláusula negocial de exoneração dos co-obrigados, aplica-se a regra geral de preservação do direito dos credores contra os co-obrigados. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma, a oposição de embargo de divergência, fundada em acórdão-paradigma do mesmo órgão julgador que proferiu a decisão embargada, somente é admitida quando houver a alteração de mais da metade de seus membros. Então, vamos lá, vamos entender primeiro como funciona o recurso de embargo de divergência. Gente, esse recurso está previsto no artigo 1043, e ele tem especialmente aqui duas hipóteses de cabimento. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, 1. Em recurso extraordinário ou recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargados e paradigma de mérito. E 2. Em recurso extraordinário ou especial, divergir de qualquer outro acórdão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito, e outro que não tenha conhecido o recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Então, essas são as duas hipóteses de cabimento. Na prática, é quando você tem divergência entre turmas. Então, uma turma diz que tal direito existe, outra turma diz que não. Ou então, uma turma diz que tal direito existe, e a outra turma sequer chega a julgar o mérito. entende que é prejudicado, aprecia a controvérsia, mas sequer julga o mérito. Então, aqui, por exemplo, se for uma divergência entre a quinta e a sexta turma do STJ, você vai embargar e quem vai julgar é a terceira sessão. Seria mais ou menos dessa forma. E aí, o parágrafo terceiro traz uma regra interessante, que é, cabe embargo de divergência quando o acórdão-paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração de mais da metade de seus membros. Então, olha só que decisão interessante. O acórdão-paradigma aqui é da mesma turma, só que essa turma já mudou substancialmente. Então, imagina que dos cinco ministros que proferiram o primeiro acórdão, três já mudaram. Então, agora, basicamente, é outra turma, né? São outros jogadores, mais de 50% da composição mudou. E aí, é possível, nesse caso, você utilizar um acórdão-paradigma da mesma turma? É possível. Mas o que a jurisprudência faz? Ela simplesmente reafirma aquilo que está na lei. A composição da turma tem que ter sido modificada em mais de metade dos membros. Então, como é que ficou aqui o destaque? A oposição de embargo de divergência. Fundado em acórdão-paradigma do mesmo órgão julgador que proferiu a aderção embargada, somente é admitida quando houver alteração de mais da metade de seus membros. Próximo julgado do dia, inserido na Lei nº 11.101, de 2005, Lei de Falências, e o destaque ficou da seguinte forma. O depósito de indenização seguro-garantia judicial pela seguradora no curso de execução trabalhista somente pode ser exigido na hipótese de o sinistro ter ocorrido em momento anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa executada. E aí, gente, trouxemos aqui um caso concreto para poder entender esse julgado. A empresa X foi condenada em uma reclamação trabalhista. Para interpor recurso ordinário, essa empresa apresentou uma apólice de seguro, que foi um seguro-garantia judicial, que foi contratada para assegurar a interposição do recurso. A apólice previa assim, o sinistro está caracterizado gerando a obrigação de pagamento da indenização pela asseguradora a um trânsito julgado da decisão ou em razão de determinação judicial após o julgamento do recurso garantido. Mas, professor, por que essa apólice? Gente, porque no direito do trabalho, para interpor o recurso ordinário, que seria o equivalente à apelação no processo civil, é necessária a garantia do juízo. E aí, normalmente, funciona assim. É necessário depositar o valor da condenação. E aí, normalmente, os tribunais trazem um teto. Então, até o limite de R$ 10 mil, R$ 15 mil, enfim, normalmente tem um teto. Não é o valor completo, caso seja uma condenação muito alta. Mas existe essa necessidade de garantia. E aí, é muito comum a utilização de seguro garantia judicial. No lugar de depositar o valor completo, você simplesmente contrata uma apólice de seguro e aí você junta essa apólice. E aí, quais são os sinistros aqui garantidos? Só para a gente poder recapitular. É o trânsito em julgado da decisão proferida no recurso garantido ou a determinação judicial do pagamento após o julgamento do recurso garantido. Tudo certo. E aí, o sinistro, que foi o trânsito em julgado do recurso garantido, ocorreu em 14 de 2 de 2022. Só que em 2 de 12 de 2022, então, aí 10 meses depois, foi deferido o pedido de recuperação judicial da recorrente. E aí, é possível exigir o pagamento do seguro garantia? E a resposta é sim. Por quê? Porque o depósito da indenização pela asseguradora no curso da execução trabalhista, ele só pode ser exigido na hipótese de o sinistro ter ocorrido em momento anterior ao pedido da recuperação judicial pela empresa executada. Se esse sinistro tivesse ocorrido depois do deferimento da recuperação judicial, aí, de fato, não seria possível. E, nesse caso, os valores seriam pagos na recuperação judicial, de acordo com o plano. Mas, como o sinistro aqui ocorreu em momento anterior ao pedido da recuperação judicial, aí, de fato, esse crédito não vai ingressar na recuperação judicial, já que já existia ali um seguro que tinha por objetivo cobrir o valor desse crédito. Então, de fato, a parte do credor, que, nesse caso aqui, é o trabalhador, já vai ser paga com esse seguro. Até porque, gente, vamos lá. Se não fosse aqui um seguro-garantia mais um depósito recursal, esse valor já estaria depositado em juízo. Então, basicamente, o trabalhador iria requerer um alvará para retirar esse dinheiro que já estaria lá no processo. Não faria o mínimo sentido ele ter uma decisão transitada em julgado dizendo que ele tem direito a um crédito. Esse crédito estar depositado em juízo para poder só pedir um alvará e sacar, não faria nenhum sentido ele não poder sacar esse valor e ter que ir ao plano de recuperação judicial receber de acordo com aquilo que estiver lá previsto. Isso faria sentido zero. Todo mundo concorda? E se você troca um depósito judicial por um seguro-garantia, muda alguma coisa? Não muda, né? A prática é a mesma. Ele vai ter direito de receber o seguro-garantia. E aí, quem vai passar a ser o credor da empresa em recuperação judicial é a seguradora. E aí, ela que se vira e aí, de fato, esse valor certamente vai entrar no plano de recuperação judicial, enfim. Mas o trabalhador não. O trabalhador aqui, nesse caso concreto, ele já deve receber o crédito dele. E aí, gente, como é que ficou aqui o destaque? O depósito da indenização seguro-garantia judicial pela seguradora no curso de execução trabalhista somente pode ser exigido na hipótese de o sinistro ter ocorrido em momento anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa executada. Próximo julgado do dia da terceira sessão do STJ, foi inserido na Constituição Federal o destaque da seguinte forma. A inserção de dados falsos em sistema de dados federais não fixa, por si só, a competência da Justiça Federal, a qual somente é atraída quando houver ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União ou órgão federal. Primeiro ponto. Quando haverá competência da Justiça Federal? Você vai lá no artigo 109 da Constituição Federal e aí, especificamente aqui nesse caso, vai valer o inciso 4º do artigo 109. Aos juízes federais, compete processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, em resumo, você exclui contravenção, você exclui competência da Justiça Militar e Eleitoral e você vai verificar se esse crime, seja um crime político ou um crime comum, foi praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Certo. Vamos para um caso concreto adaptado. O José inseriu informações falsas no sistema DOF, que é documento de origem florestal, que é um sistema do IBAMA. O documento, né, que é o documento de origem florestal, DOF, ele foi instituído por uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, que é a portaria 253-2006, e ele constitui uma licença que é obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais. Certo. Qual foi o crime cometido? Foi o crime de falsidade ideológica, está lá no artigo 299 do Código Penal. Segunda pergunta, qual a competência para julgar da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? O que é que causa dúvida? Causa dúvida porque esse sistema é um sistema do IBAMA, que é uma autarquia federal. Então, gente, a pergunta é, inserir uma informação falsa nesse sistema com o objetivo de obter um documento de origem florestal, por si só, significa uma lesão a um bem, interesse, etc., específico da União ou de sua autarquia federal, que no caso é o IBAMA? E aí a resposta é não. Isso, por si só, não traz um prejuízo concreto ao IBAMA, não ofende interesse direto e específico do IBAMA ou da União, enfim, ou de qualquer outra empresa pública da União. Então, isso, por si só, não atrai a competência para a Justiça Federal. Então, a inserção, por si só, do dado em um sistema do IBAMA não vai atrair a competência para a Justiça Federal. E aí, gente, eu até trouxe para vocês um distingue, porque para quem acompanha o nosso podcast sempre sabe que recentemente saiu a edição do Jurisprudência em Teses onde trouxemos basicamente esse julgado aqui em forma de tese e lá eu trouxe um distingue muito interessante de um caso concreto em que houve uma inserção de dados no sistema do IBAMA, salvo engano era do IBAMA também, mas naquele caso concreto essa inserção de dados trouxe um prejuízo, desregulou o sistema até questão de estoque, enfim, um monte de coisa trouxe prejuízo mesmo para o IBAMA e aí nesse caso de fato a competência foi para a Justiça Federal mas nesse caso concreto aqui o objetivo do indivíduo era simples ele queria um documento ele queria falsificar digamos assim um documento de origem florestal e o meio para isso foi a inserção de um dado falso no sistema isso vai atrair a competência para a Justiça Federal STJ entendeu que não não vai então como ficou aqui o destaque a inserção de dados falsos em sistema de dados federais não fixa por si só a competência da Justiça Federal a qual somente é atraída quando houver ofensa direta a bens serviços ou interesses da União ou órgão federal o próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Penal o destaque da seguinte forma diante do recurso de apelação com base no artigo 593 inciso 3 a linha D do CPP é imprescindível que o tribunal avalie as provas dos autos a fim de perquerir se há algum elemento que ampare o decidido pelos jurados gente tratamos aqui da apelação no júri e sabemos que devido a soberania do júri as hipóteses de apelação são muito mais restritas então veja só artigo 593 caberá apelação no prazo de 5 dias inciso 3 das decisões do tribunal do júri quando a ocorrer nulidade posterior à pronúncia b com a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou a decisão dos jurados c houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e d for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e é exatamente essa hipótese de que trata que esse julgado quando a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos e aí gente pressuposto lógico aqui tá imagine que chega ao tribunal de justiça uma apelação em face de uma decisão do júri afirmando que essa decisão é manifestamente contrária à prova dos autos gente para que se chegue a essa conclusão é necessário avaliar as provas dos autos claro como um tribunal pode chegar à conclusão de que aquela decisão é manifestamente contrária às provas dos autos sem avaliar as provas que estão nos autos então vai existir aqui necessariamente um ônus argumentativo por parte do tribunal de demonstrar por que motivos essa decisão ela está de fato contrária às provas dos autos e se não fizer se não fizer se estará diante de uma decisão com déficit argumentativo então como é que ficou aqui o destaque diante de recurso de apelação com base no artigo 593 inciso 3 alinha d do código de processo penal é imprescindível que o tribunal avalie a prova dos autos a fim de perquirir se há algum elemento que ampare o decidido pelos jurados próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na lei número 8213 de 91 que a lei dos benefícios do regime geral de previdência social destaca da seguinte forma a previsão legal de manutenção da qualidade de segurado contida no artigo 15 inciso 1 da lei 8203 de 91 inclui os benefícios conferidos por decisão de caráter provisório ainda que seja futuramente revogada e aí gente o que que diz o artigo 15 inciso 1 mantém a qualidade do segurado independentemente de contribuições inciso 1 sem limite de prazo quem está em gozo de benefício exceto o auxílio acidente então vamos lá imagina que a Maria sofreu um acidente e por isso ela está recebendo auxílio-doença enquanto ela receber auxílio-doença ela vai ser uma segurada mesmo que ela fique 3, 4, 5, 6 anos ela vai manter a qualidade dela de segurada da previdência social quanto a isso está ok e aí só para que fique claro ela não vai estar recolhendo contribuições previdenciárias mas ela mantém a qualidade de segurada certo só que vamos complicar um pouquinho imagina que a Maria está recebendo o auxílio-doença em virtude de uma decisão judicial concedida em sede de antecipação de tutela Maria conseguiu eliminar para receber esse auxílio-doença acontece que depois de 3, 4, 5 anos essa eliminar caiu e aí a Maria parou de receber a pergunta é a Maria mesmo assim continua sendo assegurada da previdência social durante esse período por que isso é relevante professor? gente, isso é relevante porque imagina por exemplo que a Maria faleceu durante esse período se ela era uma assegurada da previdência social então provavelmente ela vai deixar um benefício uma pensão algo do tipo seja para o cônjuge para algum filho se ela não fosse uma assegurada da previdência social a solução seria inteiramente diferente e aí eu vou refazer a pergunta Maria tinha um eliminar que lhe garantia um auxílio-doença passou 5 anos recebendo a eliminar caiu a Maria vai continuar sendo assegurada da previdência social durante esse período de 5 anos e mais naturalmente durante o período de carência que seria posteriormente a cessação sim Maria vai continuar apesar de ela só ter recebido esse benefício por uma decisão de título precário por que professor? porque a regra que eu saiba é a reversibilidade da decisão eliminada decisão provisória sim a regra é essa gente mas nesse caso concreto deve-se preservar a boa fé até porque como a Maria estava recebendo o benefício previdenciário em virtude dessa decisão eliminar ela sequer poderia contribuir então ela teria que manter a qualidade segurada enquanto essa liminais estivesse vigente ela não teria como mitigar esse efeito de forma alguma nem se ela quisesse entendeu? se ela dissesse não eu quero continuar pagando aqui a minha contribuição previdenciária ela não poderia então é uma questão de boa fé manter a sua qualidade segurada enquanto essa decisão mesmo que provisória está vigente então gente como é que ficou aqui esse destaque a previsão legal de manutenção da qualidade de segurado contida no artigo 15 siso 1 da lei nº 8.213 de 91 inclui os benefícios deferidos por decisão de caráter provisório ainda que seja futuramente revogada o próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido na lei nº 14.133 de 2021 que é a nova lei de licitações e o destaque ficou da seguinte forma no caso de contrato verbal e sem licitação o ente público tem o dever de indenizar desde que provada a existência de subcontratação a efetiva prestação de serviços ainda que por terceiros e que tais serviços se reverteram em benefício da administração caso concreto adaptado a prefeitura de Bacurau contratou a empresa Toninho Limitada para a modernização da Praça da Cidade objetivando a implementação de um centro de convivência social formado por um playground e quatro bancos de praça e uma coberta o contrato foi verbal e sem qualquer licitação prévia após a contratação a empresa Toninho Limitada iniciou a construção em relação ao playground foi subcontratada a empresa Zezinho Limitada e aí a primeira pergunta essa contratação está de acordo com a lei? Não está, né? Claro que não está Por que não está? Porque não foi feita licitação foi um contrato verbal gente olha só a loucura um contrato verbal feito pela administração pública sem qualquer licitação é claro que está tudo errado mas gente no final das contas foi construído não foi? Os quatro banquinhos de praça o playground a coberta está tudo lá e aí? A empresa que vai pagar? Não gente não é por aí a administração deverá indenizar a empresa Toninho Limitada inclusive em relação àquilo que foi subcontratado então por exemplo a empresa Zezinho Limitada que foi a responsável pela construção do playground então inclusive em relação a esse valor a administração vai ter sim que indenizar mas aí o que o STJ diz? Que nesse caso é necessário pagar o custo básico do serviço sem nenhuma margem de lucro não se aceita que nem o enriquecimento ilícito da administração nem o enriquecimento ilícito da empresa então vai indenizar? Vai vai indenizar inclusive aquilo que foi subcontratado? Vai indenizar inclusive aquilo que foi subcontratado mas vai ter lucro para alguém? Não não vai ter lucro vai ser indenização sem nenhuma margem de lucro então como é que ficou o destaque? No caso de contrato verbal e sem licitação o ente público tem a obrigação de indenizar desde que provada a existência da subcontratação a efetiva prestação de serviços ainda que por terceiros e que tais serviços se reverteram em benefício da administração próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido no Código Civil o destaque da seguinte forma é possível a construção judicial de bens do cônjuge e do devedor casado sob regime da comunhão universal de bens ainda que não tenha sido parte do processo resguardada a sua meação primeiro ponto gente comunhão universal de bens está lá no artigo 1667 do Código Civil o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e de suas dívidas com exceção do artigo seguinte então gente olha só a mágica que acontece quando uma pessoa se casa pela comunhão universal de bens a massa patrimonial dos dois acaba se tornando uma única massa patrimonial então os bens passam a ser todos comuns tanto os bens presentes passados quanto futuros então aquela casa que o indivíduo já tinha há 10 15 anos antes de casar passa a ser também de propriedade de sua esposa agora vamos supor aqui um caso concreto suponha que o Joãozinho foi réu em uma ação perdeu essa ação e foi executado e aí ele tinha um dinheiro na conta ele era casado com Mariazinha no regime da comunhão universal de bens só para contextualizar tinha esse dinheiro na conta e aí veio uma constrição desse dinheiro ou seja veio uma penhora desse dinheiro e aí a Mariazinha disse opa calma não fui parte no processo não fui parte no processo então é nula essa penhora Mariazinha tem razão não Mariazinha não tem razão não é nula mas de fato ela tem o direito de resguardar sua ameação e de que forma que ela vai fazer isso professor via embargos de terceiro inclusive isso é letra de lei tá gente tá lá no 674 parágrafo segundo inciso 1 do código de processo civil determinando que os embargos de terceiro são exatamente aquela via processual cabível para resguardar a ameação então o que a gente conclui que não existe nulidade nessa ação que foi em face exclusivamente de Joãozinho sendo e desconsórcio de Mariazinha mas que Mariazinha poderá sim defender a sua ameação via embargos de terceiro como é que ficou aqui o destaque é possível a construção judicial de bens do cônjuge de devedor casado sob o regime da comunhão universal de bens ainda que não tenha sido parte no processo resguardada a sua ameação próximo julgado do dia foi inserido no código civil destaque da seguinte forma em contrato de parceria agrícola o penhor sobre os frutos outorgado e benefício de terceiro prevalece sobre o direito da parceria outorgante uma vez que as cédulas do produto rural foram registradas anteriormente a celebração da parceria devendo prevalecer a boa fé do negócio jurídico vamos entender gente aqui o caso concreto imagina que o Joãozinho é proprietário de uma fazenda e ele celebrou um contrato de parceria com o Pedrinho mas não registrou esse contrato simplesmente celebrou esse contrato de parceria e aí posteriormente o que o Joãozinho fez? ele penhorou os frutos dessa atividade agrícola ao terceiro e aí gente vamos lá não existia registro desse contrato de parceria agrícola então também não teve consentimento do Pedrinho que era o parceiro otorgado aqui nesse caso concreto e aí o que o Pedrinho disse em um determinado momento disse opa não aqui sobre a minha parte da parceria não vai ser penhorado nada não porque eu não concordei não teve meu consentimento mas gente vocês concordam que como não havia o registro dessa parceria o terceiro de boa fé não tinha como saber da existência do Pedrinho e não sabia nem que era Pedrinho no jogo do bicho então é possível condicionar a validade dessa penhora da produção agrícola a concordância de um parceiro otorgado que sequer teve essa parceria registrada mesmo que esse contrato de parceria seja anterior não né gente não é possível por uma questão de boa fé trata-se aqui de resguardar a boa fé objetiva se esse contrato não foi sequer registrado era impossível o conhecimento dele por parte de terceiros então de fato esse terceiro é terceiro de boa fé e vai ser resguardado como é que fica aqui o destaque em contrato de parceria agrícola o penhor sobre os frutos otorgado em benefício de terceiro prevalece sobre o direito de parceria otorgante uma vez que as cédulas do produto rural foram registradas anteriormente a celebração da parceria devendo prevalecer a boa fé no negócio jurídico próximo destaque do dia foi inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma não atendido o prazo legal de 30 dias para a formulação do pedido principal em tutela antecipada requerido encarar até antecedente a medida concedida perderá sua eficácia e o procedimento de tutela antecedente será extinto sem exame de mérito gente muito cuidado esse destaque ele pode trazer uma ideia errada porque na verdade aqui está se tratando da tutela cautelar em caráter antecedente vamos lá tutela em caráter antecedente quando é que esse pedido é feito é quando existe uma urgência vamos dizer assim uma urgência que é tão urgente que não dá tempo nem de propor a ação completa então você traz ali uma exposição sumária dos fatos e do direito objetivando afastar um risco que está iminente e aí tanto pode ser uma tutela antecipada quando se vai requerer de fato o bem da vida então por exemplo eu estou precisando de um medicamento tutela antecipada em caráter antecedente requerendo a entrega desses medicamentos mas pode ser também uma tutela cautelar em caráter antecedente e aí nesse caso o objetivo é tão somente resguardar o resultado futuro do processo vou dar aqui um exemplo bem didático imagina que a tutela antecipada ela tem por objetivo lhe entregar um sorvete você está propondo a ação requerendo um sorvete vai lhe entregar o sorvete já a tutela cautelar ela vai obrigar que esse sorvete fique no freezer para não descongelar então vai permitir que ao final quando você ganha essa ação esse sorvete ainda esteja ali congeladinho essa é a diferença na tutela antecipada você entrega o bem da vida na tutela cautelar você acautela o bem da vida para em um determinado momento você conseguir receber esse bem e aí nós temos uma diferença muito grande entre o procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente e da tutela antecipada em caráter antecedente porque no caso da tutela antecipada em caráter antecedente você propõe aquela ação com uma exposição sumária e se você consegue essa antecipação e se não vier nenhum tipo de defesa existirá a estabilização de efeitos que é quase como se fosse uma coisa julgada veja só a decisão que concede a tutela não fará a coisa julgada mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir reforma ou invalidar proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo segundo deste artigo então aqui na tutela antecipada em caráter antecedente temos a possibilidade de estabilização já na tutela cautelar requerida em caráter antecedente não existe estabilização nesse caso gente você propõe ação que vai requerer essa tutela cautelar em caráter antecedente se ela for deferida você vai ter um prazo de 30 dias para dar cumprimento a essa decisão e após o cumprimento dessa decisão você vai ter um prazo processual então você tem 30 dias úteis para realizar o pedido principal nos mesmos autos e se você não fizer aí a tutela cautelar que foi concedida ela perderá sua eficácia e o pedido o procedimento ele vai ser extinto sem exame de mérito então veja só como é diferente aqui não existe estabilização até porque nesse caso não foi entregue o bem da vida você só a cautelou você tem ali por exemplo imagina o sorvete está dentro do freezer não é possível que você imagine que caso todo mundo permaneça parado dali pra frente o sorvete vai ficar pra sempre dentro do freezer é diferente da tutela antecipada em caráter antecedente que a pessoa já está com o sorvete já tomou o sorvete já recebeu o bem da vida aqui o bem da vida não foi entregue e não faz sentido que esse bem da vida fique acautelado eternamente então se você não requer o pedido principal vai cessar o efeito é isso que diz a lei artigo 308 efetivado a tutela cautelar o pedido principal terá que ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias não o fez aí de fato essa decisão que foi proferida vai perder a eficácia como é que ficou aqui o destaque não atendido o prazo legal de 30 dias para a formulação do pedido principal em tutela cautelar requerida em caráter antecedente a medida concedida perderá a sua eficácia e o procedimento da tutela antecedente será extinto sem exame de mérito próximo julgado do dia foi inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recurso não sendo possível conferir interpretação extensiva ao artigo 1026 do código de processo civil a fim de estender o significado de recurso a quaisquer defesas apresentadas artigo 1023 do código de processo civil os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso o que isso significa significa por exemplo que foi proferida uma sentença e aí tem uma omissão se eu oponho embargos declaratórios o meu prazo para interpor a apelação fica interrompido e só volta a correr depois do julgamento dos embargos declaratórios agora olha só que situação peculiar imagina que o Joãozinho teve contra ele uma ação proposta e aí foi deferida uma antecipação de tutela Joãozinho foi citado a apresentar a contestação e também a cumprir a decisão e aí o Joãozinho entendeu que existia ali uma obscuridade uma contradição uma omissão e por isso ele opôs embargos declaratórios ele apresentou contestação? não apresentou não só os embargos mesmo e aí depois ele foi declarado revel porque ele não contestou e aí ele disse não, mas calma os embargos declaratórios interromperam o prazo para a apresentação de contestação gente, existe isso? não, não existe isso Joãozinho calma, Joãozinho embargos declaratórios interrompe o prazo para a interposição de recurso contestação é recurso, gente? não é recurso é recurso então não é qualquer defesa que vai ser um recurso é óbvio que não a interrupção aqui é do prazo para a interposição de recurso então o Joãozinho tinha por obrigação de ter apresentado a sua contestação a sua reconvenção qualquer defesa que lhe coubesse não houve aqui interrupção de prazo para a apresentação de defesa como é que ficou aqui o destaque? os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recurso não sendo possível conferir interpretação extensiva ao artigo 1026 do Código de Processo Civil a fim de estender o significado de recurso a quaisquer defesas apresentadas próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil o destaque da seguinte forma é imprescindível a intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses de que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos onde é que está isso gente? está lá no artigo 513 parágrafo segundo inciso 3 o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria ou quando não tiver procurador constituído nos autos é salvada a hipótese do inciso 4 qual é essa hipótese do inciso 4? é quando ele foi citado por edital e aí se ele tiver sido citado por edital lá na fase de conhecimento aí ele também vai poder ser citado por edital aqui mas tirando essa hipótese ele vai ter que ser citado para o cumprimento de sentença por carta com aviso de recebimento gente existe alguma margem interpretativa que existe? não existe não eu acho que a que a lei aqui é muito clara então o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando representado pela defensoria pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos e se ele foi revel muda alguma coisa? não né? não muda nada se ele foi revel ele também vai ter que ser intimado aqui por carta com aviso de recebimento desde que ele seja representado pela defensoria pública ou não tiver procurador constituído nos autos e se ele tiver procurador constituído nos autos aí ele vai ser intimado por meio de seu advogado pelo diário de justiça vai entrar lá na regra do artigo 513 parágrafo segundo inciso 1 então gente em síntese ele foi revel muda alguma coisa? não, não muda nada ele vai ter que ser intimado a cumprir e da mesma forma que ele seria intimado caso não fosse revel como é que ficou aqui o destaque? é imprescindível a intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela defensoria ou não possuir procurador constituído nos autos próximo julgado do dia da quinta turma do STJ foi inserido no código de processo penal o destaque da seguinte forma no caso de recusa de oferecimento de acordo de não perseguição penal pelo representante do Ministério Público o recurso dirigido às instâncias administrativas contra parecer da instância superior do Ministério Público não detém efeito suspensivo capaz de sustar a ação penal gente vamos lá acordo de não perseguição penal quando é que cabe? está lá no artigo 28a não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado vamos lá confessado formal e circunstanciamente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos o Ministério Público poderá poderá propor acordo de não perseguição penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa ou alternativamente e aí temos várias condições que podem ser aplicadas cumulativa ou alternativamente mas gente só para ficar claro quais são então os requisitos tem que ter uma confissão formal e circunstanciada o crime tem que ter sido praticado sem violência ou grave ameaça tem que ser um crime com pena mínima inferior a 4 anos e aí temos também os requisitos mais subjetivos quais são as medidas a serem aplicadas devem ser necessárias e suficientes a reprovação e a prevenção do crime e aí é por isso que é um poderá desde que estejam presentes esses requisitos objetivos o membro do Ministério Público vai avaliar se de fato é suficiente e necessário a reprovação em prevenção do crime a aplicação de uma dessas condições aqui sejam uma ou mais pode ser uma aplicação cumulativa ou alternativa das condições por exemplo reparação do dano renúncia voluntária de bens e direitos prestação de serviço à comunidade enfim são vários e vários aqui certo professor mas o promotor está de implicância e aí ele não propôs o acordo de não perseguição penal o que pode ser feito está lá no parágrafo 14 gente só para que fique claro antes de mais nada o juiz não pode obrigar o juiz não pode obrigar o Ministério Público a oferecer o acordo de não perseguição penal tá então o que que a lei diz está lá no parágrafo 14 no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não perseguição penal o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 desse código ou seja se trata aqui de um verdadeiro recurso administrativo interno feito no âmbito do Ministério Público para verificar de fato se existem os requisitos subjetivos para o oferecimento desse acordo de não perseguição penal enquanto isso o que que acontece com o processo o processo continua correndo normal não existe suspensão do processo o processo continua correndo normal então foi esse aqui o ponto de debate tá gente o processo continua correndo e aí eu trouxe aqui muito aprofundamento sobre esse ponto sobre o ponto acordo de não perseguição penal tá lá no material escrito não deixa de dar uma olhada tá então por exemplo só passando aqui o olho naquilo que tem de principal o judiciário não pode obrigar o Ministério Público a oferecer acordo de não perseguição penal o judiciário só pode adentrar naqueles pontos acerca dos requisitos objetivos do oferecimento não pode adentrar nos requisitos subjetivos oferecimento de acordo de não perseguição penal é exclusivo do Ministério Público outro ponto gente caso não seja oferecido não é automática essa remessa dos autos para o recurso administrativo digamos assim no Ministério Público é necessário que a parte de fato o requeira outro ponto o Ministério Público não é obrigado a intimar a parte acerca do não oferecimento do acordo de não perseguição penal então vários e vários julgados aqui muita coisa muito importante não deixem de dar uma olhada porque eu trouxe aqui muito aprofundamento acerca do ponto como é que ficou aqui o destaque no caso de recusa de oferecimento de acordo de não perseguição penal pelo representante do Ministério Público o recurso dirigido às instâncias administrativas contra parecer da instância superior do Ministério Público não detém efeito suspensivo capaz de sustar o andamento da ação penal próximo julgado inserido no Código de Processo Penal é um julgado da sexta turma destaque da seguinte forma o exercício do direito ao silêncio não pode servir de fundamento para descredibilizar o acusado nem para presumir a veracidade das versões sustentadas por policiais sendo imprescindível a superação do estándar de probatório próprio do processo penal para respaldá-las diante direito ao silêncio artigo 186 do Código de Processo Penal depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito de permanecer calado e de não responder as perguntas que lhe forem formuladas parágrafo único o silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa ou seja gente do silêncio não se extrai uma confissão não se pode tomar qualquer interpretação no sentido de prejudicar aquele que simplesmente optou pelo silêncio direito constitucional mas olha só esse caso concreto o indivíduo em primeira instância foi absolvido pelo crime de tráfico de drogas mas na apelação ele foi condenado mas olha só o fundamento da condenação vou ler aqui as exatas palavras do acordo fosse verdadeira a frágil negativa judicial certamente o réu a teria apresentado perante a autoridade policial quando entretanto valeu-se do direito constitucional ao silêncio comportamento que se por um lado não pode prejudicá-lo por outro permite afirmar que a simplória negativa é mera tentativa de se livrar da condenação gente tem que respirar fundo quando você lê uma coisa dessa e você pensa que principiância não é pra usar aqui um neologismo na fundamentação desse acórdão meu Deus simplesmente se extraiu do silêncio do direito constitucional ao silêncio a justificativa de que seria uma simplória tentativa de se livrar da condenação e por conta disso o desembargador trouxe toda uma fundamentação de que seria necessário trazer inequívoco valor a palavra dos policiais é gente realmente porque que eu digo que isso é uma principiância né pra usar de novo o neologismo porque se ele queria condenar ele podia ter ido por outro caminho né que não trouxesse uma nulidade absurda me lembra por exemplo o caso de um desembargador que chamou um promotor de topeira porque ele leu a decisão de pronúncia no tribunal do júri e aí ele conduziu uma nulidade insanável claro e aí em um determinado julgado o desembargador esqueceu o microfone ligado e falou que topeira acontece gente acontece vamos aprender a fundamentar a fugir de nulidades que são absurdas então simplesmente um acórdão que traz uma fundamentação que extrai um desvalor do silêncio a nulidade insanável então como é que ficou aqui o destaque o exercício do direito ao silêncio não pode servir de fundamento para descredibilizar o acusado nem para presumir a verdade das versões sustentadas por policiais sendo imprescindível a superação do estándar de probatório próprio do processo penal a respaldá-las o último julgado do dia inserido no código de processo penal destaque da seguinte forma o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e causoística independentemente de comprovação da indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho sob pena de infringência do artigo 318 inciso 5 do CPP inserido pelo marco legal da primeira infância lei número 13.257 de 2016 vou ler aqui gente para vocês o artigo 318 do CPP poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos extremamente debilitado por motivo de doença grave imprescindível ao cuidado especial de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência gestante mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos e homem caso seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos vamos focar vamos focar aqui gente no inciso quinto mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto mariazinha foi presa mariazinha tem um filho de 10 anos de idade mariazinha terá direito à prisão domiciliar sim puro e simples sim tem alguma situação que ela não vai ter direito tem só que essa situação ela vai ter que ser analisada de forma casuística e existe aqui um ônus probatório um ônus argumentativo muito forte para você demonstrar que nesse caso concreto não é viável essa prisão domiciliar então gente um exemplo de fundamentação idônea e casuística foi exatamente aqui no HC 805 493 de Santa Catarina a mulher ela foi presa com uma grande quantidade de drogas então 2kg de maconha 8g de crack e 18g de cocaína onde é que estava essa droga dentro de casa ela traficava dentro de casa no mesmo local onde ela vivia com a criança então não foi só porque era muita droga era porque a traficância ocorria dentro de casa do lado da criança então nesse caso se entendeu que se afastaria aqui essa possibilidade de prisão domiciliar então gente quando é que se afasta essa possibilidade de prisão domiciliar vai ser no caso de crime praticado com violência ou grave ameaça contra os descendentes ou em situações excepcionalíssimas que deverão ser devidamente fundamentadas tivemos aqui uma situação excepcionalíssima e devidamente fundamentada qual foi uma grande quantidade de drogas encontrada dentro da casa onde coabita com a criança e onde é feita a traficância então colocando a criança de forma permanente em situação de vulnerabilidade de risco como é que ficou então destaque o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos de idade exige fundamentação idônica ou zoística independentemente de comprovação da indispensabilidade de sua presença para cuidar de seus filhos sob pena de infringência do artigo 318 inciso 5 do CPP inserido pelo marco legal da primeira infância lei número 13.257 de 2016 meus amigos por hoje foi isso agradeço a você que ouviu até o final não deixa de acessar leislaçãointegrada .com.br vem conhecer o clube da lei esse clube de membros que vai te dar acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do legislação integrada e há mais de 100 planos de leitura planos por carreira e por edital além de um material semanalmente atualizado tudo o que você precisa para um estudo completo e atualizado de lei seca e jurisprudência vem conhecer também o mapa da aprovada esse curso que vai te ensinar a organizar os seus estudos de uma forma super estratégica focada na tua realidade nos teus objetivos e com toda a autonomia sem depender de coach de mentor de ninguém e conhece também editora integrada essa editora que vai ser uma parceira até mesmo na tua prova de títulos com a possibilidade de publicação daquele livro que já está ali na gaveta há um tempo aquela monografia manda para a gente que nós vamos viabilizar essa publicação e vai ser muito útil aí em uma futura prova de títulos meus amigos por hoje foi isso agradeço a vocês e aguardo o nosso próximo podcast até lá títulos títulos